A Associação Halibur Deficiência Matan Timor-Leste considera Diretura da Escola Pública Venâncio Feras discrimina e machou deficiência. E te acompanha da informação completa do município Ainaro. A Associação Halibur Deficiência Matan Timor-Leste considera Diretura da Escola referida à discriminação e machou deficiência. Também o Ministério Relevante do Deputado da Comissão de Gê trata o assunto de educação a tomar consideração. A Associação Halibur Deficiência Matan Timor-Leste considera que a Associação Halibur Deficiência matan 30 do município Ainaro. Garibur Deficiência Matan Timor-Leste considera a discriminação e machou deficiência. A Associação Halibur Deficiência Matan Timor-Leste considera a discussão de educação e machucado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL